e meus bombones coisas lindas do meu coração então pessoal eu trago esse vídeo para vocês é da Jaqueline Boing Boing que segundo todos os relatos não era flor que se cheirasse bem babadeira babadeira sim a Jaqueline Boing Boing ela realmente segundo o relato de todas as meninas ela provocava muita persuasão Madre minha meu Deus do céu mas claro ela nunca ia sozinha né ela ia com três ou quatro né elementos né e Incluso ela entrou com essas que eu mandou Incluso muitas vezes mandou né essas pessoas e lá destruir toda casa o apartamento da pessoa quebrar tudo e dar uma surra da pessoa olha a gente essas coisas não se faz né pelo amor de Deus e tem muitos relatos aí na internet mesmo que vocês podem ver né ela teve uma grande batalha com essa outra trans Alessandra Lear e foi horroroso e segundo que as meninas me contaram é que ela também invadiu com outros três três elementos a casa da a Alessandra e deu uma surra nela mas deu uma surra na Alessandra e quebrou toda a casa dela gente era muito babado né muito babado né a Jaqueline Boing Boing gente não é da minha época tá não é da minha época eu não a conheci né essa trans ela deve ser o que dos anos 2000 ela deve ser dos anos 2000 porque eu acho que nem nos 90 ela estava ela deve ser dos anos 2000 adiante né mas em 2010 por aí indo né porque ela não é das antigas não 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 estava ela vamos a persuasão da minha época era a Shirley Bomba a Shirlene a Cris Negão Andréa de Maio Jaqueline blá 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 todas essas era a persuasão da minha época né pessoas que eu conheci pessoas que eu vi mas essa Jaqueline Boing 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 e eu fico dando volta na minha cabeça né ela pois esse nome Jaqueline Boing Boing tem algo aí ver a persuasão ela queria se passar igualmente como a Jaqueline blá 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 né porque verdadeiramente a Jaqueline vamos a Jaqueline Welsh né e o pessoal falava Jaqueline blá 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 mas era Jaqueline Welsh ela não gostava que chamasse ela de Jaqueline blá 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 ela sempre falava meu nome é Jaqueline Welsh então esse Boing Boing soa assim como um pouco do blá 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 né então ela queria eu acredito que ela queria ter a mesma persuasão que a Jaqueline mas só que a Jaqueline aqui não era o diabo não era uma figura de gente nem comparação vamos nem comparação lembra Jaqueline furava Pokémon no meio da rua com um punhal furava mesmo tá gente furava Jaqueline era perversa perversa e falando dessa mulher da Jaqueline Boing Boing dizem que ela teve umas movidas aí tremenda com a justiça incluso nessa operação fada madrinha que é outro vídeo que eu vou trazer para vocês ela tava envolvida né tem casos aí metido no Franca e um tom de folhones aí né um tom de coisas estranhas né muitas vezes eu fico pensando né se tem essa superação fada madrinha e tudo isso e logo depois eles não visam verdadeiramente toda essa violência que é no meio da gente no nosso próprio entorno então para que serve né essas operações né pergunto eu mas ela tava envolvida sim nessa operação fada madrinha ela tava envolvida em tema de cafetinagem sim também também por mais que ela fala que não sim certo claro que sim claro que sim porque inclusive as meninas que viveram na casa dela ou viveram com ela sabe sabe do tema agora outra coisa também ela tem um corpo todo revestido de silicone ela deve ter muitos litros de silicone e o que mais me chamou atenção né ela hoje hoje segundo o que relata as meninas ela cortou cabelo cortou o cabelo né e foi para a igreja né tá na igreja ela essa gente né esse evangelico né fala que ela é a irmã Jaqueline né ela tava na igreja deixa ela lá mas olha por uma parte gente é maravilhoso que ela tenha destransicionado e convertido em evangelho que é tão maravilhoso é tão uma obra tão divina porque assim as outras podem vir em paz as outras já não tem aquela pessoa são mais dela já não tem toda aquela agressão dela aquela persuasão e chega quebra toda tua casa com 45 homens e sabe é amor bandidos né porque quem faz isso para mim bandido né 45 bandido porque um homem legal um homem normal dentro dos parâmetros de bondade de ser homem ele não vai entrar dentro da casa de uma pessoa quebrar a casa da pessoa toda né então na verdade ela entrou aí com quatro bandidos não quatro homens quatro bandidos é porque o que conta as meninas né mas olha ela ao entrar para a igreja e destransicionar bom destransicionar porque ela só cortou o cabelo porque claro ela segue com os os seios enormes dela ela não retirou as próteses bom nem sei se é prótese ou silicone industrial né os seios dela porque era enorme os seios dela enorme pode pode que seja silicone industrial se eu não sei tá mas porque se fosse prótese ela teria retirado com facilidade o silicone industrial já é complicado retirar isso né mas ela tem nitros e litros de corpo um de silicone no corpo ela destransicionou dessa forma somente cortou o cabelo ela cortou o cabelo e diz que agora é um evangélico um irmão da igreja né mas olha com tudo isso gente é maravilhoso é maravilhoso que ela esteja dentro da igreja que ela seja comportada comportado agora é um senhor comportado né deve ter o que a Jaqueline Boing 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 deve ter 36 anos 38 não chega a 40 por isso eu falo não é da minha época não é das antigas né de Paris e falar da Jaqueline Boing Boing é falar dessa pessoa que provocou muita persuasão nas meninas bateu bastante nas meninas também hoje ela tá dentro da igreja seguramente tá bastante arrependida de todas essas persuasão que ela provocou e ela fez e aconteceu né mas aquela coisa né que ela fique aí tranquila na igreja servindo a Jesus e deixa as demais né viver tranquilamente né porque é claro as que estão tranquilamente vivendo sem essa persuasão elas sempre tiveram Jesus agora ela quando estava com toda essa essa persuasão e essa força em cima das meninas ela não tinha Jesus ela nunca teve hoje ela tem seguramente ela tem porque ela deixou todo esse mundinho de ruindade de judiar das outras para agora né tá aí pregando a palavra né me parece estupendo estupendo quando sucede isso gente aleluia 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 por quê porque as outras podem viver em paz as outras não vão ficar com medo de que o apartamento dela seja invadido que entre quatro cinco cara dá uma surra nela deixar ela desacordada quebrar todo o apartamento dela isso já não vai acontecer mais por quê porque a pessoa que fazia isso agora tá dentro da igreja então aleluia para nós aleluia para as meninas então tem que agradecer sim a Jesus né eu acho que Deus Jesus retirou esse ser né dessa persuasão para judiar das pessoas e jogou ele lá dentro falou aqui dentro pelo menos você vai ficar tranquila e vai deixar os demais viver né e assim né meus amores mas dentro da internet tá cheio de de coisa dessa mulher sim a inclusão eu vou passar para vocês uns pequenos vídeos dela falando incluso de persuasão dela que ela falava bem claro um tal de Pedro aí que era uma guia aí eu sei eu vou descobrir aonde você trabalha meu amor eu vou descobrir aonde você trabalha e você pode ter certeza eu vou voltar lá você vai ver minha cara eu vou estar lá quer dizer era muitas ameaças muitas coisas ruins né e claro isso é evidente e saiu da boca dela mesma não é que ninguém tá contando não saiu da boca dela como vocês vão ver agora mesmo nesse áudio dela dá uma olhada você vai ser obrigado Pedro leva a minha cara e falar ela tá viva você não presta você não deve valer o prato que tu come sabe por quê que você é o o resto dos restos tá entendendo e eu vou descobrir onde você trabalha você pode ter certeza disso isso não é uma ameaça é fato e eu vou fazer pode esperar queridinho aonde você tiver eu vou estar porque agora vai ser guerra de titãs entre eu e você Pedro fuja de mim porque eu agora vou ser o seu pesadelo seja quem falou deixou de falar Marcela Eve não tem nem que discutir com ela gente não tem nem que discutir com um viado inútil tá entendendo um viado que é chacota das pessoas tá entendendo e vive disso eu não vivo disso não vivo disso eu vivo de glamour eu vivo de sonhos então vê tá vendo não é ninguém que que conta ela mesma falando com a própria boca dela que ela ia fazer e acontecer essa pessoa vamos não ia se livrar dela tão fácil que ela ia descobrir aonde ele trabalhava e tudo gente isso é persuasão isso é ameaça isso é dizer eu vou lá vou te quebrar inteiro eu vou acabar com você eu vou tirar tudo que que é isso pessoal que que é isso né mas olha por uma parte é aquela coisa ela tá agora dentro da igreja né virou evangélica é bom virou se converteu em evangélica e segue aí com os peitos de silicone silicone se pode tirar né não sei se você pode tirar até com cirurgia corre risco de vida né não vocês vão ver a alta virgulina Andréa de Maio vou retirar e morreu e muitas outras que vão retirar morre também né como tem uma lipe muitas outras né assim que meus bombones realmente o tema da Jaqueline Boing Boing segundo relato de todas meninas era babado gente era muito babado que hoje ela é um bom Senhor que tá dentro da igreja e tranquilamente que se conserve aí dentro que fica aí dentro e não saia nunca que sabe que resta a palavra fala a palavra e sabe irmão fica aí fica aí não sai daí não deixa as outras viver tranquila né que era muita persuasão ela também fazia aqueles aqueles protagonismo de Miss né de Miss aí na Itália e coisas assim né feia a Jaqueline não foi não tá gente na minha opinião para mim a Jaqueline ela era bonita até bonitona sabe elegante assim mas que adianta né gente ser bonita assim toda elegante tudo ruim não dá né não dá eu nunca vi essa eu não conhecia né quando eu comecei a ver os vídeos dela as fotos tudo para mim vamos inclusive teve gente que falou oi Estrela essa daí é a Cris Negão não 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 Cris Negão foi um demônio figura que ele foi satanás na terra nada que ver com a Jaqueline Boing Boing a Jaqueline Boing Boing é incluso a tinha uma estética um perfil bastante bonito um tinha o seu lado aí eu acho que esse lado mais tranquilo dela foi o que converteu ela ir para a igreja e deixar toda essa persuasão de judiar uma das meninas né que olha realmente se ela hoje é feliz dessa forma está contente dessa forma aí dentro da sua igrejinha rezando a palavra lendo o livro da Bíblia e tudo isso me parece maravilhoso me parece maravilhoso porque porque as outras vão ter paz para viver para existir e estando Jaqueline Boing Boing nas ruas com transexual não deixava as demais sobrevivir e subsistir não porque as ameaças eram muito forte as pancadaria era horrorosa e violenta bom e vocês meus bombones incluso alguns de vocês que conheceu a Jaqueline Boing Boing escreve aí deixa o comentário de vocês os que conheceram ela os que escutaram falar dela né porque eu é como eu falei não é da minha época essa Jaqueline Boing Boing não é da minha época Nossa Senhora se ela fosse da minha época as outras tinham dado um fim nela imediatamente as outras da minha época eram perversas perversas nossa não vamos tinha acabado com ela tinha acabado com ela na primeira né porque quem mandava era elas as outras né E aí a Jaqueline queria se criar e correr terreno né mas é isso meus bombones deixa o comentário de vocês sobre a Jaqueline Boing Boing que mais que um aí deve conhecer ela né se para você foi bom pode escrever aí se para você foi ruim também pode escrever porque essa gente o canal é isso democracia liberdade você tem toda liberdade de expressar tudo o que é você que você viveu e o que é verdade sua você tem esse direito esse direito nunca vou retirar de você olha ela fez isso 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 comigo ah não o melhor foi super gente fina e tudo seus comentários sempre vão ser vamos vão ser estado ou seja bom deixar aí a produção sempre vai deixar aí e vão ser respeitados sempre né aquela coisa quando muitas pessoas assim olha é que ela não foi ruim para mim a outra disse Nossa Senhora se eu tivesse fugido ela tinha matado então isso é muito importante para que todo mundo tem aquela visão aquela balança de dizer que ela foi boa para você isso não quer dizer que ela foi boa para outras é isso que eu sempre quero expor que ela foi boa para uma pessoa puxar o saco seguramente puxar o saco dela né o dinheiro que seja agora quando a Mona simplesmente era bonita linda maravilhosa e nem confiança para ela até jogava o cabelo Nossa Senhora ela cortava o cabelo ela batia ela matava ela fazer de tudo da minha época né agora essa Jaqueline boing boing eu não sei se ela tinha até essa persuasão chegar tirar a vida dos outros nenhum acredito que não mas vocês declaram aí vocês escrevem aí como foi a persuasão dela né porque eu tô falando de uma persuasão de 2010 2011 gente não é da minha época não é dos 80 não é de 70 não é dos 90 não gente é uma pessoa ação de agora de 2010 porque para mim 2010 está muito recente né estamos em 2024 já passou quase nada de anos né praticamente né não passou 30 30 décadas 30 assim 30 décadas não passou para nada e é isso meus bombones deixa o comentário de vocês não esquece de deixar o joinha venha com outro vídeo de uma outra também que me pediram eu fiz esse da Jaqueline boing boing porque me pediram muito não porque eu a conheci porque não eu tive que ver os vídeos dela sabe quem é ela para poder fazer esse vídeo da Jaqueline boing boing e na minha opinião pessoal eu tô muito agradecida dela ter ido para igreja porque pelo menos ela vai deixar as meninas em paz então eu tô muito agradecida né eu acho que a primeira coisa que esses evangélicos fizeram de bom tirar retirar da rua uma trans tão perversa devia ter feito isso também com a Cris Negão com a Andréia com muitas outras né devia ter feito isso para menina poder se desistir sobreviver né mas tá bom não foi assim né assim que meus amores beijo cheiro fique com Deus e já venho com outro lá